Fala galerinha do canal, beleza, beleza? Lucas Matosuera trazendo mais um super vídeo pra vocês galera E no vídeo hoje eu trago pra vocês a Dafra Speed 150 Então rapaziada, como eu falei pra vocês Essa aí é uma Dafra Speed 150 do ano de 2009 Do nosso grande amigo Batista Quero agradecer desde já o nosso grande amigo Batista Por ter cedido essa moto e a gente tá produzindo um super vídeo pra vocês Como eu falei, essa aí é uma Dafra Speed 150 Com motor 4 tempos de 149,4 cilindradas Refiguração a ar, tipo de combustível usado nessa moto É somente gasolina, ou seja, essa moto não é a Moto Flex Potência máxima de 12 cavalos a 8.500 RPM Câmbio manual secrecial de 5 marchas A alimentação dessa moto é com uso de um carburador Partida elétrica e partida a pedal Suspensão dianteira dessa moto do tipo garfo telescópio de 120 milímetros Já a suspensão traseira por braço oscilante Via amantecido de 75 milímetros de curso Peso seco dessa moto é de 115 quilos Peso em ordem de marcha é de 126 quilos A capacidade do tanque de combustível é de 15 litros A autonomia dessa moto aí varia de 15 a 30 km por litro Então galera, agora chegou aquele grande momento Que a gente vai dar um rolezão na Dafra Speed E ver tudo que ele é capaz de nos proporcionar Como vocês podem ver, os aros dela são de liga leve Aqui tem essa alcinha aqui O carona tá segurando, galera O banco dela é bem macio Tanto pro carona quanto pro piloto Aqui como vocês podem ver O bocal do tanque dela é diferenciado O painel dela também, cara, é bem diferenciado Como vocês podem ver, é um painel analógico Mas porém, esse lado aqui é maior que esse Aqui contemos o velocímetro E aqui o contagiros A motozinha, bem legal A gente vai dar um rolezão aí Como eu falei Você pode estar dando A partida nela Ou seja, no start Ou seja, aí Através da partida a pedal Essa moto é uma moto bem completa, galera Uma motozinha com 150 cilindradas Uma motozinha com acabamento Bem interessante E bem completa Aqui no painel, como eu falei Contém todas as funções necessárias Aí pro seu dia a dia Uma moto que contém start Partida a pedal Aí servindo pra agradar Todas as pessoas Tanto aqueles que gostam só de partida a pedal Quanto aqueles que gostam só De partida elétrica Serve pra agradar aí Todos os gostos, cara Uma motozinha bem interessante A posição de pilotagem dela É muito boa Uma moto que é bem confortável Eu achei que a Adafra É bem confortável Não só a Adafra Speed Mas qualquer linha da Adafra Seja a Kansas Ou qualquer outro modelo da Adafra São motos muito macias, galera A Adafra tem isso De trazer conforto aí Pra suas motos A posição de pilotagem dela é muito boa Apesar dela contar Com esse guidão aqui esportivo Ela dando com o guidão original A posição de pilotagem dela Também é muito boa Aqui ele colocou Um guidão esportivo Assim pra trazer mais confortos Aí nas viagens E no dia a dia dele Mas Mesmo com o guidão original A Adafra Speed É bem confortável E a posição de pilotagem Como eu falei É muito boa Mesmo com o guidão original Uma moto que desenvolve muito Uma moto que desenvolve bem E É uma moto Que a autonomia de combustível dela Eu acho Por ser uma moto carburada É até boa É De 15 Até 30 km por litro Se você tiver uma tocada Mais esportiva É Reduzida Acelerando Progressivamente Ela vai fazer De 15 Dezoito Mais ou menos Mas se você tiver Uma pegada mais suave Aí você vai conseguir Fazer até mais de 30 km por litro Beirando aí os 33 km por litro Seja essa aqui Qualquer linha da Adafra Você vai ter uma dificuldade Você vai encontrar Através de encomenda Mas Peças no preço Eu acho até acessível Para A linha da Adafra Speed Aqui Eu acho um preço Até acessível E você encomendando Dependendo da localidade Que você mora De 3 a 7 dias Você já está com a peça Na mão E podendo estar Aí na sua moto Mas eu acho Que esse é um ponto negativo É a reposição de peça E o outro ponto negativo É o valor Pós-revenda Cara Se você comprou uma Adafra Mesmo ela estar Estando aí Em perfeito estado Dependendo Você vai ter Uma dificuldade a mais Para estar revendendo ela Se você for fazer Um comparativo Com outras marcas Com outros modelos de moto De outras montadoras Você vai ter Uma dificuldadezinha a mais Para estar revendendo ela São só os dois pontos negativos Da moto Na minha opinião Comenta aqui abaixo Se você acha Que ela tem mais pontos negativos Ou se são Só esses dois aí Que você concorda comigo É O valor pós-revenda E a dificuldade De baixar peças Comenta aqui Que eu quero saber A sua opinião Mas na minha opinião São só esses dois pontos negativos Porque eu acho A moto até bonita Eu na minha opinião Acho uma moto bonita O acabamento dela é legal E é uma moto bem completa Eu acho A Adaf Speed Muito Bonita Na minha opinião E ela tem outras cores Além do amarelo Tem o preto Tem o cinza E se eu não me engano Tem uma linha azul Que também Por sinal Eu acho que é uma das cores Mais bonitas Que tem padastra É o azul Uma motozinha Bem gostosa De se pilotar Bem forte Ó A motozinha Bem gostosinha De se pilotar Olha A pegada dessa moto Cara É muito interessante É uma motozinha Muito confortável De se pilotar Muito gostosa De se pilotar Então galera Eu vou finalizar Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Um forte abraço A todos Até o próximo vídeo Valeu Qualquer dúvida Comenta aqui abaixo Que a gente vai estar Tirando a sua dúvida O mais rápido possível E se você chegou até aqui Se inscreva Se não for inscrito Deixa aquele seu like Para estar fortalecendo O canal Galera Até o próximo vídeo Valeu Vou curtir mais um pouquinho A data aqui Do nosso grande amigo Batista Galera Até o próximo vídeo Valeu